Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu vou fazer aqui no canal, tá gente? Hoje eu vim responder mais uma pergunta feita num áudio, tá? E essa pergunta foi feita pelo Arthur, assim como aconteceu com o mesmo processo que as perguntas da Brenda, né gente? Então vai acontecer aqui que eu vou responder perguntas feitas pelos áudios, tá? Então pessoal, o Arthur fez a seguinte pergunta. Beleza, aqui é o Arthur do Brasil, que deixa eu te perguntar. Às vezes eu vejo alguns vídeos de pessoal africano em época de Copa e tal, e eu vejo que o povo africano é um povo muito feliz, um povo muito alegre. Queria saber se realmente é assim, e não é só nos vídeos assim. E também queria saber se o pessoal aí é muito fã do povo brasileiro também. Porque assim como vocês, nós somos muito felizes, apesar de qualquer circunstância e de qualquer dificuldade. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Tamo junto. Então, começando pela primeira pergunta, eu vou responder que sim, Arthur. O povo angolano é realmente muito feliz como aparece nos vídeos. E não vou dizer mostrar, porque mostrar é algo que ela dá a mostrar, que talvez não seja. Eu vou dizer é sim como aparece nos vídeos, tá gente? O povo angolano é muito feliz, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas que a pessoa tem. É realmente muito feliz. Com câmaras ou sem câmaras, o povo angolano tá constantemente a sorrir. Mesmo que às vezes eu fico impressionada com as senhoras ambulantes, né gente? Muitas vezes são corridas dos lugares que elas vendem. Muitas vezes passam dificuldades e ainda assim não param de rir. Estão sempre felizes. Às vezes... Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, seja no mercado ou na rua que eu vou passar, né? Tratam super bem as pessoas. Estou a falar principalmente das zungueras, tá gente? Ambulantes, vendedoras ambulantes. Tratam super bem as pessoas. Estão constantemente a rir para que o cliente também fique assim feliz, né gente? Ao comprar as coisas, né? Bem pessoal, Angola não se resume só em zungueras e vendedoras ambulantes, né? Como vocês conhecem. Resume-se também em empresários. Resume-se em... Enfim gente, de tudo um pouco que tem os outros países, aqui também tem, tá gente? Mas eu me referi mais às zungueras. Porque são as senhoras que mais dificuldade enfrentam, tá? Quando se fala de trabalho ou de felicidade. Se fossem para estar tristes, são elas quem teriam que estar tristes, tá gente? Por tantas coisas que elas passam na rua. E mesmo assim continuam a sorrir. Só por isso que eu aqui falei hoje delas, tá? São senhoras muito felizes, tá? E qualquer vídeo que você for passar na rua. Ou tipo, você está fazendo um vídeo da rua. São elas que você vai ver primeiro. Porque elas estão em todos os lados, tá? Muitas vezes são elas que mostram esse nosso lado sorridente e feliz, tá gente? Porque as outras pessoas hoje estão dentro das casas a trabalhar, estão dentro do escritório. E assim, eu me referi às zungueiras porque estão constantemente na rua a vender. E são elas que mostram esse nosso lado super feliz, né gente? E sobre o angolano ser fã dos brasileiros, gente? Isso é verdade. Como exemplo, aqui mesmo no YouTube. Eu vou tirar exemplo dos youtubers angolanos. Se vocês repararem os youtubers angolanos, a maioria dos vídeos que eles fazem tem a ver com o Brasil, tá gente? O nosso público-alvo é o brasileiro. Além disso, a gente é mesmo muito, muito fã do Brasil, tá gente? Nós tiramos algumas modas do brasileiro. Acho que o nosso sotaque é muito, muito parecido com o do brasileiro, né gente? Então, Arthur, muito obrigada pelas perguntas. Esse foi o vídeo. Pra quem tá vendo esse vídeo, se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Beijo e é isso. Deixa a sua sugestão do vídeo para que eu responda aqui também em um vídeo, tá? E obrigada novamente pelas perguntas e beijo, tchau!